Fiquei super feliz por se lembrarem de mim, por fazer o trabalho aqui em Surtelha, que é uma aldeia que eu adoro. Há imensos locais aqui do Conselho que eu adoro. Surtelha está mesmo dos topo. E poder fazer uma interpretação da lenda, com esta liberdade, foi uma coisa super feliz para mim. Eu, dentro da minha atividade, que é tanto agrícola como artística, e dentro da artística também está a parte musical, tenho uma banda que se chama Nurticol Train, e tocamos todos os fins de semana, tínhamos uma agenda super lotada, que foi toda cancelada, fez com que ficasse mais em casa. Foi ótimo perceber que depois de seis anos em Lisboa, estar agora há três anos na aldeia, aqui ao pé do Sobogal, foi excelente estar aqui nesta zona, porque é a melhor altura para se estar numa aldeia em época de confinamento. Permitiu-me desenvolver outras coisas, dedicar-me mais à apicultura, que também é uma atividade que eu tenho, e corremos super bem este ano, muito por causa disso, e permitir desenvolver o trabalho artístico com mais calma. Para mim foi positivo dentro desta situação toda. É claro que é uma situação péssima que a gente está a viver, é tudo muito mau, mas consegui retirar uma parte positiva disto tudo. Poder estar nesta envolvência pessoalmente é super gratificante, porque gosto muito do contacto com a natureza, e esta coisa do silêncio, desta passividade toda que a gente consegue, é uma ligação diferente à terra, a todos os elementos. Eu acho que espiritualmente, e falemos de todas essas áreas, do espiritual, até mesmo do material, é diferente. Pomos as coisas noutras condicionantes, noutros... É mesmo gratificante, e conseguimos ir buscar outras energias, mas, se calhar, na cidade, perdem-se, com tanta confusão, um bocado por aí. Desde que me falaram da primeira vez da lenda do beijo, do beijo eterno, pensei, isto é uma história lindíssima e trágica. Portanto, pensei logo na dualidade da coisa, temos aquela coisa tão fantástica, e que mexe com as emoções, aquela coisa toda bonita, que a gente gosta muito, e que nos faz ver estrelinhas, e olhar para o céu, e pensar aquelas borboletas, e as coisas. E a parte trágica de tudo isto, de... de não podemos ter tudo isso connosco, da gravidade de tudo isso, de queremos estar com aquela pessoa, de queremos aproveitar todos estes sentimentos, e ser-me sempre dito, daí o amor e o desespero. Foram as duas coisas que me saltaram logo, e me tentei representar. Claro, já tive conversas com pessoas, ai, o amor não é isto, o desespero não é aquilo, não, isso é tudo a nossa carga, tudo o que nós vamos acumulando das nossas próprias experiências, cada um tem a sua forma, mas é a dualidade de toda essa situação, tanto de uma coisa bonita e uma coisa extremamente trágica. Então, vamos lá, vamos lá.